Então, fazendo essa live aqui, basicamente pra escutar as perguntas de vocês e responder aqui. Qualquer pergunta que vocês quiserem mandar, eu estou à disposição. Gabriel Marinho falando pra eu ir pra uma partida de LOL, já digo que jamais irei numa partida de LOL, só jogarei Dota e não aceito jogar cópias baratas. Se eu torço pra algum time, torço para o grande primavera de Indaiatuba. O que você acha da campanha do Bolsonaro contra a quarentena? Eu acho absolutamente irresponsável, já dei minha opinião sobre isso, acho que o presidente está sacrificando vidas e a economia, a economia também se recupera mais rapidamente quando você controla a pandemia, e o presidente não tomando medidas rígidas de quarentena e fazendo propaganda contra a quarentena, ele está sacrificando a nossa economia no médio e longo prazo e está sacrificando a nossa saúde pública também. É uma ilusão achar que são as medidas de isolamento que estão sendo tomadas pelos governadores que vão ser as responsáveis pela crise econômica. Não, o mundo inteiro vai viver uma crise econômica em razão da pandemia. Não são as medidas de isolamento que causam recessão. Isso a gente já viu na gripe espanhola, foi a pandemia em si que causou a crise e não as medidas de isolamento, o estudo do FMI com o MIT. Aí sempre que eu falo isso, falo, ah, mas é um absurdo, que isso está errado. Não, beleza, então apresenta aí um estudo, que aí eu leio o estudo e eu revejo minha opinião. Mas até agora, os principais estudos das instituições mais sérias mostram que um controle mais seguroso da pandemia controla a pandemia mais rapidamente e retoma a economia mais rapidamente. Esquentou as perguntas aqui, hein? Se eu sou a favor da liberação total da FGTS, sou a favor e tenho uma emenda para liberar toda a FGTS. Aliás, eu sou contra a existência da FGTS, acho que isso é um assalto do governo no seu bolso. Falar sobre o plano Mansueto. O plano Mansueto, quando saiu do Ministério da Economia, era uma coisa boa, né? Na verdade, era uma coisa justamente para o governo ajudar os estados que fizessem a lição de casa e que estivessem precisando de ajuda, né? Então, o estado faz privatização, faz reforma administrativa, corta gasto, o governo vai lá e ajuda esse estado a refinanciar a dívida, né? A colocar as contas em dia. É mais ou menos como o FMI, por exemplo, ajuda os países quebrados. Porém, teve uma articulação com os governadores e os governadores começaram a transformar o plano Mansueto num trem da alegria, né? Basicamente permitindo que... Só para explicar para vocês. Os estados têm nota em relação à União, né? Então, a gente tem os entes federativos. A União, né? Que é governo federal mais o Congresso Nacional. Os estados e os municípios. Os estados, eles podem pegar dinheiro emprestado da União, né? Daqui de Brasília. Só que para pegar esse dinheiro, a União analisa a nota de crédito que esses estados têm. Ou seja, se eles são caloteiros ou não. A nota vai de A até D, né? A, B, C, D. Então, A é o estado que paga bem, D é o estado que é extremamente caloteiro. No plano Mansueto, os governadores articularam para que até estado com nota D pudesse pegar empréstimo com garantia da União. Ou seja, vamos supor que você tenha lá um cunhado caloteiro. Basicamente, o que esse cunhado caloteiro quer? Ele quer ir no banco, pegar o empréstimo e dar a sua casa de garantia. Não a casa dele, porque a casa dele nem tem mais que ele já perdeu. É basicamente isso, né? Na casa, os estados são o cunhado caloteiro e a União é você e a sua casa que seu cunhado caloteiro vai pegar de garantia. Então, realmente, o plano Mansueto... A gente conseguiu barrar na semana passada esse absurdo e não vai passar de jeito nenhum, do jeito que está. Mas, com certeza, a gente vai trabalhar para melhorar o texto e retomar o máximo do texto original, que é para ser um alívio para os estados. Os estados precisam de ajuda, precisam ter reposição de ICMS. Isso, beleza. Os estados precisam desse dinheiro para manter, principalmente, agora, o sistema de saúde, pagar a polícia militar e etc. Mas, o absurdo que eles estavam fazendo, isso aí a gente pode ter certeza que a gente não vai deixar. Redução dos grandes salários do funcionalismo público, para mim, essa é a grande vergonha do Bolsonaro e do Congresso Nacional da gente não levar isso em frente, né? Porque eu tenho projeto nesse sentido. A gente vai ter que reduzir, inevitavelmente. Tem um monte de gente perdendo emprego, tem um monte de gente fechando empresa e aí o setor público não entra em contribuição nenhuma. E eu não estou falando do cara que está na ponta ali, trabalhando e sofrendo por mover um corte de salário no salário dele, não. Eu estou falando de quem ganha mais de 5.600 reais. Quem ganha mais do TED do INSS precisa da sua cota de contribuição para a gente combater a crise. Não adianta a gente ficar só sacrificando a iniciativa privada que aí é velha história que do carrapato fica maior que o boi, né? E o boi que é a iniciativa privada está morrendo e o boi que financia o carrapato, que na verdade é o setor público. É óbvio que o setor público tem a sua utilidade. Eu mesmo trabalho no setor público, sou do setor público. Porém, ele precisa dar a sua cota de sacrifício. Não dá para o setor público ficar num mundo imaginário em que não existe crise e o setor privado quebrando, pagando a conta e gente passando fome. Isso não dá. Fundo eleitoral no combate ao Covid sou completamente favorável. Fiz questão de ordem recorrendo à decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que impediu de maneira ilegal a votação dessa emenda que eu assinei junto com o Partido Novo. Filhote do Dória, né? Puta, quem acompanha minha trajetória sabe muito bem do rompimento com o Dória já lá ali em 2016, 2017, né? Então, gente que fala essa besteira. Fantoche do Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia só está lá porque o Bolsonaro apoiou ele, né? Só para te lembrar. Inclusive, depois o Bolsonaro condecorou ele, né? Pede para o Bolsonaro criticar o Rodrigo Maia. Eu critiquei várias vezes. Agora pede para o Bolsonaro. Quero ver só. Se você é o machão, se você é o bichão mesmo. Porque os deputados não doaram para o Corona. É, eu propus um projeto para cortar os salários e mandar isso para o combate ao Coronavírus. Eu, pessoalmente, fiz a doação como faço desde o ano passado. Não foi por causa só do Coronavírus, né? Essa pandemia para derrubar o Bolsonaro? Pelo amor de Deus, gente. Que teoria da conspiração. Então, realmente, o mundo está vivendo uma crise mundial e iniciou uma pandemia para derrubar o presidente do país subdesenvolvido da América Latina, né? Gente, pelo amor de Deus. Vamos ter noção de proporção, né? Bolsonarista tem um pouco de ego inflado de achar que Bolsonaro é um super cara que está todo mundo contra ele. Pelo amor de Deus, né? A gente tem um pouco de noção de realidade, né? É, realmente. Começaram a pandemia para derrubar o Bolsonaro. Tem que ter senso de ridículo, né? Você critica tanto o Bolsonaro dar espaço para a esquerda votar. É justamente o contrário. Eu, inclusive, nas eleições de 2018, já falava que não era... Ali no meio de 2018, né? Aliás, para fazer um histórico. Falava que não era para votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a direita que a esquerda gosta. O Bolsonaro, ele tem muitas falhas, né? Ele tem muitos defeitos. E justamente por isso, pela quantidade de erros que ele comete e pela maneira tosca como ele conduz o país, é fácil para a esquerda bater nele e é fácil a esquerda crescer em cima dele para votar o poder em 2022. Então, se tem alguém que adora o Bolsonaro, e isso eu estou falando de vocês de experiência própria. O PSOL adora o Bolsonaro. O PT adora o Bolsonaro. O PCdoB adora o Bolsonaro. O Bolsonaro é a Dilma da direita, né? O que a Dilma fez de bom, de bem para o liberalismo, né? Porque a Dilma, com o governo catastrófico, fez com que o liberalismo e o conservadorismo crescessem, né? A mesma coisa o Bolsonaro está fazendo com a esquerda. O Bolsonaro, com seus erros grotescos ali, de ir contra a ciência, de ir contra as medidas de quarentena, de isolamento, de falar um monte de besteira absolutamente inútil, de entrar em polêmica inútil, de impedir o Paulo Guedes de mandar a reforma administrativa, a reforma tributária no ano passado, e aí a gente tem um crescimento pífio, tem um pibinho. O Bolsonaro indicando Augusto Aras, Procuradoria-Geral da República, blindando o filho acusado de ser chefe de quadrilha, de desviar dinheiro público, ele sim faz com que a esquerda ganhe espaço e volte ao poder. O Ciro adora o Bolsonaro, o Lula adora o Bolsonaro, vocês vão ter certeza que a esquerda adora o Bolsonaro. Bolsonaro é a direita que a esquerda gosta, que a esquerda gosta de bater, porque é fácil de bater, porque ele dá margem para bater e ele joga toda a direita no mesmo buraco, mesmo ele mesmo sequer tem encostado num texto para entender o que é conservadorismo, o que é direita, o que é liberalismo. O Bolsonaro não é um liberal, o Bolsonaro não é um conservador, aliás, se pedisse alguma vez para ele conceituar o que é conservadorismo, o que é liberalismo, ele daria com certeza uma resposta pior do que a Dilma Saldana Mandioca. Então, menos, não é quando eu critico o Bolsonaro que ele ajuda, que eu estou ajudando a esquerda a voltar, não. É quando o Bolsonaro erra, aí sim ele ajuda a esquerda a voltar. Nunca mais você se elege, né? Tá bom, Rolufo, nunca mais eu me elejo. Fazer o quê? É a vida. Eu tenho mandato enquanto as pessoas quiserem que eu tenha mandato. Quando as pessoas não quiserem mais, eu não vou ter mais mandato. É a vida, é a democracia. Sua opinião sobre cloroquina? Acho que a cloroquina, se os médicos estiverem receitando e o paciente quiser usar, ponto final, o governo tem que deixar. Não tem que ter nenhum impedimento para o seu... Se está tendo uma recomendação médica e o cara quer usar, o que não pode ter é automedicação. Aí sim, aí é idiotice, né? Imbecilidade, sei lá, e comprar... Ou então quem vai lá comprar preventivamente, né? Ah, estou desesperado com o coronavírus, vou lá comprar cloroquina. Aí, além de burro, você está sendo mal caráter com as outras pessoas que precisam daquele remédio, inclusive as pessoas que estão com coronavírus, né? Então, não compra preventivamente, deixa para quem precisa. Aí sim, o médico receitou dentro do hospital, você topou usar? Aí usa. Acho que o governo tem que atrapalhar nesse sentido. Você vai demitir seus funcionários fantasmas. Cara, eu só não te processo porque você é absolutamente irrelevante, mas isso aí é uma acusação séria, né? É a calúnia e eu poderia tirar uma boa grana de você por causa disso, mas como eu sei que você é um desinformado, um coitado, que está só repetindo o que alguém disse para você, eu vou ignorar. O dinheiro não deveria ficar diretamente com os estados e municípios? Eu concordo, o dinheiro deveria ficar direto com os estados e municípios, mas o Bolsonaro não cumpriu a promessa de campanha dele de descentralizar o poder e de mandar mais dinheiro para os estados e para os municípios, né? Pelo contrário, você não teve nenhuma iniciativa política de diminuição de poder ou de prerrogativa de competência legal ali, diminuir do congresso para as assembleias legislativas ou de diminuir o poder do presidente para mudar para os governadores. Eu realmente acho que a gente deveria ser como os Estados Unidos. Os governadores e as assembleias legislativas têm a maior parte do poder e o presidente da república e o congresso nacional tratam de questões nacionais. Então, diplomacia, guerra, combate à pandemia, por exemplo. Você fala bolsonarista, mas você já foi Bolsonaro. Nunca apoiei as propostas do Bolsonaro, não. Na verdade, sempre que eu defendi foi o voto útil no Bolsonaro para impedir que o Haddad vencesse as eleições, né? Tanto que eu não fiz campanha para o Bolsonaro durante a minha campanha para o deputado federal. Não tinha foto do Bolsonaro, não tinha santinha do Bolsonaro, não fiz arminha, né? Então, aliás, eu vou até postar um vídeo para vocês no meio de 2018, quando eu ainda nem era candidato, quando eu era pré-candidato, em que o Rica Perrone me pergunta o que eu acharia do Bolsonaro vencer e eu digo horrível. Então, menos, antes de falar que peguei carona com o Bolsonaro ou o que quer que seja. Quem é de São Paulo e é bolsonarista ou votou na Joyce ou votou no Eduardo Bolsonaro, né? Não tinha por que votar, ser 100% bolsonarista e votar em mim. Podia até votar no Bolsonaro e votar em mim também, que foi o que eu fiz, né? Mas, não ser bolsonarista mesmo. Quem está com medo de perder a próxima, eu nem sei se eu vou disputar a próxima. Vocês que têm essa sensação aí de que... Aliás, quem fala, ah, aproveita aí que é só o seu último mandato. Se você tem uma mentalidade dessas, você acha que o mandato é uma coisa para aproveitar, você é simplesmente um canalha que está me medindo com a sua regra moral, porque eu não vejo o mandato como uma coisa para aproveitar, para curtir, né? Eu não estou de férias, né? Não é um... Mandato não é um acampamento, o mandato é um fardo, é uma responsabilidade, é dor de cabeça, é problema, e eu entrei sabendo disso e justamente para enfrentar esses problemas, essas dores de cabeça, essa cobrança, um monte de injustiça, um monte de notícia falsa. Eu estou aqui justamente para isso, né? Não para ficar aproveitando, ah, aproveita o mandato, pelo amor de Deus, se você acha que o mandato é uma coisa para aproveitar, você está falando muito mais sobre o seu caráter do que sobre o meu, né? Porque se você acha que isso, o mandato é um instrumento que você se utiliza para ganho pessoal, e é essa a imagem que você tem de um mandato parlamentar, então, desculpa, você é um lixo moral que se acha superior porque você está jogando pedra em alguém, enquanto, na verdade, você está demonstrando muito mais do seu caráter do que da pessoa de quem você está criticando. É aquela história, né? Você quer entender uma pessoa? Escuta o que ela fala sobre as outras, não o que ela fala sobre si mesmo. Você se agarrou a ele no final? Não, não me agarrei a ele, eu já estava eleito quando fui fazer campanha para ele, então, em nenhum momento eu precisei do Bolsonaro para me eleger. O cara defendendo o Bolsonaro em 2022, vai lá, vota em quem você quiser, só lembra que o Bolsonaro, assim como o Dória, é um mentiroso que falou que não ia disputar a reeleição, que era contra a reeleição. Em sentido de reeleição, Dória e Bolsonaro são dois mentirosos, farinha do mesmo saco. Ricardo Soares, para de falar do presidente, você parece que está apaixonado por ele, é meu papel falar do presidente que eu sou deputado federal eleito para fiscalizar o presidente da república. O povo quer trabalhar, o que vocês estão fazendo para isso acontecer? Meu amigo, a gente está aprovando medidas para você ficar em quarentena isolado, porque agora não tem como você voltar a trabalhar. Sinto muito, mas essa é a realidade, não existe lei que extingue uma pandemia. Não há nada que a gente possa fazer a não ser promover as medidas de isolamento de quarentena para que você possa voltar a trabalhar o mais rápido possível. Se você voltar a trabalhar antes da hora, você só vai ajudar a aumentar o número de mortes e a deteriorar a economia, porque se a gente não tiver uma quarentena e um isolamento rigoroso agora, depois vão ser ainda pior e você vai prejudicar ainda mais a economia. O que você acha de uma lei que no caso de crise pagar primeiro salários menores? Eu concordo, eu acho que num caso de crise do Estado, que você tenha que escolher quais funcionários públicos você precisa pagar, primeiro pagar os funcionários que ganham menos, acho justíssimo. inclusive o judiciário no Rio de Janeiro quando entrou em greve, quando o Rio entrou em crise, a primeira coisa que o judiciário foi fazer foi basicamente pegar o dinheiro dos outros para ser pago primeiro. Então, tem vários juízes que se acham arautos da justiça e etc, mas na hora do vamos ver, quando a água bateu na bunda, foram lá e confiscaram o dinheiro do servidor mais pobre para pagarem o próprio salário primeiro, quando estava todo mundo tendo parcelamento de salário. Fala sobre STF, é medo. Não, não tenho medo do Supremo Tribunal Federal. Sabe quem tem medo do Supremo Tribunal Federal? O Jair Bolsonaro e seu filho Flávio Bolsonaro. Eu não sou investigado por rachadinha, eu não sou investigado por ser chefe de quadrilha, eu não sou investigado por absolutamente nada, não há um inquérito, ainda que houvesse um inquérito eu iria me provar inocente, se não sou réu em nada, se eu fosse réu eu ia me provar inocente. Então, meu amigo, quem tem medo do Supremo, sabe quem nunca mais fala nada do Supremo desde que virou presidente? Jair Bolsonaro porque está com seu filho refém do Supremo Tribunal Federal porque o seu filho é acusado de ser chefe de quadrilha, o cara quer dizer que bandido bom é bandido morto, agora está pedindo óbvias corpus para o Gilmar Mendes. Beleza? Eu falo do Supremo, eu critico o Supremo, eu defendo que diminuiu os poderes do Supremo, eu aprovei projeto de lei para diminuir o poder do Supremo e o Bolsonaro foi lá e vetou porque ele é um covarde. Achou ruim? Chora. Você é a favor dos sindicatos intermediários dos acordos? Não, eu acho isso um absurdo essa liminar aí concedida pelo Lewandowski destruiu a medida provisória que poderia retomar e retomar não, manter e salvar milhões de empregos, mas simplesmente porque saiu da cabeça dele e ele acha que ele tem o poder de estar acima do Congresso, acima do Executivo e acima da lei, mas tenho convicção de que isso vai ser derrubado pelo Pleno, pelos colegas do Lewandowski. Fala do Dória, o que acha dele? Cara, eu acho que ele é um político montado, ele é um cara artificial, ele não tem convicções próprias, ele vai de acordo com a onda, ele surfa aquilo que ele vê em pesquisa e acha que é um negócio do momento. O MBL já apoiou o Dória para a Prefeitura, depois que ele traiu as promessas de campanha dele, regulamentando o Uber e propondo taxação de serviços de streaming, nós cortamos nossas relações com ele e paramos de apoiar o Dória desde então. Quem acompanha o MBL conhece bem essa história. Ninguém brigou mais com o Dória do que a gente quando ele tentou regulamentar o Uber. Sua posição sobre isolamento vertical, não existe essa história de isolamento vertical, isso é uma loucura. Como é que você vai separar aí os milhões de vós que moram com os netos ou que moram com os filhos? Isso simplesmente não existe, não funcionou em lugar nenhum do mundo, não tem nenhuma evidência científica, não existe estudo que embase isolamento vertical. Japão, Coreia do Sul, isolamento vertical? Não, não é. Eu conheço bastante, tenho contato direto com o governo japonês e não tem isolamento vertical no Japão. Na verdade, o que você tem agora é a decretação do estado de calamidade em Tóquio e um isolamento total agora aí nos últimos dois, três dias. O governo está desesperado, não levou a sério o suficiente como deveria levar o coronavírus e demorou um pouco mais para se espalhar e para levantar essa seriedade no Japão porque no Japão você tem muito pouco contato entre as pessoas porque elas mandem à distância, porque cada japonês já consome 16 máscaras por ano sem nenhum tipo de pandemia. Então, os hábitos lá dificultam muito você espalhar uma pandemia, mas ainda assim está se espalhando e lá estão adotando o isolamento horizontal. Projeto da Receita Médica explica melhor. Basicamente, o projeto que eu aprovei na semana passada foi para que você que faz os medicamentos de uso contínuo, se a receita do seu medicamento vence durante a pandemia, vence agora, depois que foi decretado, a validade dela está estendida até o final da pandemia, até o final, até dezembro. Então, você pode, não precisa ficar renovando, indo para o SUS e pegando fila para renovar a sua receita. Fala sobre Weintraub, precisamos nos opor a ele. Com certeza, precisamos nos opor a Weintraub e a economia, a economia, a educação básica está absolutamente largada, esse cara é um maníaco, um psicopata que não faz, não trabalha, só fica lacrando na internet, xingando os outros no Twitter e a nossa política de educação básica hoje simplesmente não existe. Bolsonaro prometeu e até tinha ficado feliz na época no debate que ele ia inverter a pirâmide do investimento no ensino público e até agora nada. Bolsonaro fala que fala das universidades, só tem vagabundo, só tem comunista, mas, na hora de fazer política pública para inverter o investimento das universidades públicas e mandar isso para a educação básica como todo o país desenvolvido fez, Bolsonaro não fez absolutamente nada, mandou um energume no analfabeto para o Ministério da Educação, um cara que sequer sabe escrever e a gente é obrigado a lidar com esse cara e ter uma das piores educações do mundo e manter esses índices. o nível do Ministério da Educação com o Bolsonaro é basicamente o nível do PT. A gente está no mesmo nível do governo Lula no governo Dilma e está no governo Bolsonaro. Educação absolutamente largada, um cara incapaz comandando o Ministério e você não tem nenhum investimento em nenhum projeto em educação básica. Pacto Federativo, reformá-lo, com certeza, que eu já disse, descentralizar, passar outra promessa de campanha do Bolsonaro não cumprida, descentralizar o poder do governo federal e passar mais para os estados e municípios. Agora o Bolsonaro briga com os governadores e com os prefeitos justamente no contrário do que ele falava. Ele falava que era para diminuir mais Brasil menos Brasília, mas ele está concentrando todo o poder em Brasília e brigando com quem descentraliza o poder que são os prefeitos e governadores. Fala do Centrão. Fala do Centrão. Centrão é o grupo fisiológico da Câmara dos Deputados que só vota de acordo com o cargo, só vota de acordo com as emendas que o governo Bolsonaro dá e o Centrão tem se aproveitado bastante do governo Bolsonaro porque o governo Bolsonaro distribui cargos, distribui emendas. Então, está aí. Sei que queria que eu falasse do Centrão. Centrão que inclusive teve o apoio do Bolsonaro na eleição da presidência da Câmara de Rodrigo Maia ali no início do ano passado. Auxílio emergencial quem propôs foi a Câmara dos Deputados que propôs o auxílio emergencial de R$ 600, os líderes da Câmara dos Deputados. Impeachment do Maia. Não existe impeachment de presidente da Câmara. Só existe impeachment de ministro de Estado e de ministro do Supremo Tribunal Federal e de presidente da República. Não existe impeachment de presidente da Câmara. Eu sou a favor do voto de desconfiança, do recall. Mas nós não temos esse instituto no Brasil. Por que você fala tão mal do Bolsonaro? O que mudou da eleição pra cá? Eu vou te dizer o que mudou. O que mudou foi o Bolsonaro porque antes o Bolsonaro prometia combater a corrupção. Agora ele protege o filho acusado de corrupção. Antes o Bolsonaro falava que era liberal. Agora ele está centralizando o poder no governo federal. É contra a privatização da Caixa, do Banco do Brasil, dos Correios. não está deixando privatizar nada. Falava que ia fazer a reforma tributária e impedir o Paulo Guedes de mandar a reforma tributária. Falava que ia fazer a reforma administrativa e impedir o Paulo Guedes de mandar a reforma administrativa. Falava que defendia imposto de renda negativo e renda mínima e enrolou pra pagar renda mínima. Então, por que eu não criticava tanto o Bolsonaro antes e estou criticando mais agora? Porque ele mudou. Por que você divulga tantos projetos e não faz uma mobilização pra vê-los aprovados? Eu faço mobilização pra vê-los aprovados. O problema é que é difícil aprovar um projeto de lei. A média de tempo que um deputado demora pra aprovar um projeto ou um relatório é de cinco anos. E eu, modéstia à parte, já consegui aprovar vários relatórios e um projeto de minha autoria com praticamente um ano de mandato. Mas a média de tempo é cinco anos. Não é fácil assim aprovar um projeto de lei.